A mentalidade do pedestal vai mudar a sua vida. Oi, Bestes, eu sou a Lana Rico, sou youtuber favorita, sou itical favorita e, óbvio, a sua melhor amiga. Bom, Bestes, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mentalidade do pedestal, que foi uma mentalidade que eu desenvolvi. E, assim, me ajudou muito e transformou a minha vida. E é uma forma de pensar, e aqui no meu canal vocês sabem que eu falo sobre lei da exposição, pensamento, manifestação. Eu acho que a forma que nós nos vemos muda completamente a nossa experiência. Porque a forma que nós nos vemos é a forma que os outros vão ver a gente. Isso não é o que eu acho, isso é um fato. Vocês podem ver que as pessoas mais autoconfiantes são aquelas pessoas que mais chamam a atenção. E as que são mais inseguras não recebem essa atenção. E não é porque a pessoa é feia, porque as inseguranças dela atrapalham. Mas é a forma que ela lida com as inseguranças dela e com ela. Sim, eu estou um pouco diferente, cabelo novo, enfim. Eu viajei pra Fortaleza e aí eu fiquei um tempo lá. Então, tipo, eu sumi um pouco das redes sociais. Eu tirei esse tempo pra fazer, tipo, um... Entendeu? Não sei. E aí eu vou voltar postando a live pra agora, tudo certinho. Então, fiquem tranquilos que vai ter bastante coisa. E pra quem me pediu subliminal ainda esse ano, vamos ter subliminal ainda esse ano. Não sei se esse vídeo vai sair, já vai ter saído subliminal. Mas vamos ter, tá? E vocês vão gostar muito. Mas vamos pro vídeo que eu achei essencial e eu te explicar o que é a lei das poções. Talvez você já conheça, mas eu vou te mostrar uma nova forma de vê-la. Gente, na lei das poções, basicamente diz que as nossas poções, nossas crenças manifestam na nossa realidade. E isso quer dizer que o que a gente tá consciente de ser, o que a gente sabe que tá... Por exemplo, eu vou simplificar. Vamos supor que o seu carro seja azul e ele tá na sua garagem. Você tá consciente que você tem um carro azul que tá na sua garagem. Tipo, você sabe disso. Na lei das poções, é a mesma coisa. Só que a gente vai fazer isso com os nossos desejos. Por exemplo, você quer manifestar... Uma baby. Uma Gucci. Vou dar esse exemplo porque foi muito importante pra mim manifestar a Gucci. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando. Eu vou deixar o link na descrição. Contando toda a minha história. E eu acho incrível se vocês quiserem me conhecer um pouco melhor. Vamos nesse vídeo. Mas vamos supor que você quer manifestar uma Gucci. Então você vai saber que você tem uma Gucci. Não é nem sobre mentir pra si mesmo. Como se você já tivesse uma Gucci. Você sabe que você tem uma Gucci. Porque a partir do momento que você diz, eu tenho uma Gucci. Ou mentaliza, eu tenho uma Gucci. Você sabe que a criação já tá feita e que a Gucci já é sua. Então, manifestar é fácil. Se você vem nos comentários dos meus vídeos e comenta, eu não consigo manifestar. É você reafirmando e tipo, manifestando que você não tem o seu desejo. Porque você tá reafirmando pra si mesmo que você não tem. Então, para com isso. Você tem. Você sabe que você tem. Isso é um fato. E, bom, a lei das poções é isso. A gente vive no final, né? No resultado final da nossa manifestação. Ou seja, ela é realizada. Pra manifestar os nossos desejos. E, na verdade, a gente manifesta tudo desde o dia que a gente nasceu. E eu digo tudo mesmo. Tudo na sua vida. Entendeu? Experiências. Coisas materiais. Aparência. Autoestima. Tudo. E a mentalidade do pedestal, eu vou contar um pouco pra vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal. Contando bem breve sobre ela. Foi quando eu comecei a fazer a mentalidade do pedestal. Comecei a pensar dessa maneira. E eu tava manifestando muitas pessoas específicas sem querer. Tipo, you know? Tava, tipo, muito magnética. Então, eu decidi continuar. E, tipo, pegando pontos que me ajudam e tudo mais. E trazer um vídeo completo pra vocês se tornarem each girls e each boys. Porque, desculpa, mas a mentalidade do pedestal é coisa de each girl e each boy. Se você é fai, você é uma... Isso aqui são fai. Mas, vamos lá. Pra você ter essa mentalidade do pedestal, o que que é... Vamos lá. Vamos primeiro explicar o que é uma pessoa com mentalidade do pedestal. Uma pessoa com mentalidade do pedestal é aquela que chega na balada, chega na festa, e vai todo mundo fazer assim, ó. Porque algo hipnotiza as pessoas nela. Talvez ela não seja a pessoa mais bonita da festa. Mas, quando bate um olho nela, é ela que chama a atenção. Porque ela tem algo que ninguém sabe explicar. Ela tá um junkie, ninguém sabe explicar. Sabe o que é isso? Mentalidade do pedestal. Mas, obviamente, porque é um combo, né, de coisas que você vai fazer e você vai mudar a sua vida. Não só a sua aparência, não só a sua autoestima, mas a sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que você é Deus. Sim, você é Deus da sua realidade. Então, você pode mudar as coisas. Você não precisa aceitar coisas que você não quer na sua realidade. Sim, você cria a sua vida e você pode criar a melhor vida do mundo. Desculpa, minha voz tá meio ruim. Não sei se vocês conhecem o jogo The Sims, mas é um jogo que você cria seu bonequinho, cria a sua vida. E a vida é isso. Você pode, sim, manifestar pra mudar de casa, pra mudar de cidade. Você pode manifestar qualquer coisa e criar a melhor experiência de vida. Aliás, nós vivimos uma vez, né? Então, vamos tornar essa vida a melhor. E, gente, os nossos pensamentos afetam diretamente na nossa vida. E eu sou a prova disso. Eu posso deixar fotos pra vocês, vídeos, enfim. De quando eu não tinha mentalidade pedestal. Não conhecia a lei da exposição. Não conhecia sublime. Não, não aplicava nada disso na minha vida. Eu me odiava. Gente, eu já cheguei a falar isso no vídeo da Gucci. Mas, assim, quando eu tava nessa fase que eu tava muito ruim, eu comecei a materializar até esses pensamentos. Então, eu fiquei doente. Minha imunidade caiu muito. Então, eu ficava doente toda semana. Eu cheguei a pegar uma conjuntivite mega forte. Que eu não conseguia abrir o olho. Gente, eu cheguei a pensar que eu ia ficar cega. Tipo, todo momento eu tava sempre doente. E eu não saía da minha cama, gente. Eu juro pra vocês. Não saía da minha cama. Aí, depois eu comecei a ter problema alimentar. Porque eu não gostava do que eu via. Inclusive, isso é um assunto muito sério. Muito delicado. Mas, minha vida tava uma merda. Desculpa, mas tava. Tipo, não é ingratidão. Nem nada do tipo, gente. É, realmente. Eu... Quando você não se ama. Não tem autoconfiança em você. A vida perde o brilho. Sabe? Você vive no fundo do poço. E, meu. A gente tá chegando em 2024 agora. Você não quer viver no fundo do poço. Você não quer viver a sua pior vida. Você quer viver a sua melhor. E eu já falei. 2024 é o nosso ano, best. Mas, enfim. E quando eu comecei a mudar isso. Tipo, tudo mudou. Sabe? Às vezes, quando... Meu. Quando a gente é insegura. E a gente fica remoendo aquela insegurança. E se achando insuficiente. Se achando feia. Por causa de uma insegurança, por exemplo. O que acontece? Primeiro. Todo mundo começa a reparar naquela insegurança. Porque é onde você coloca o seu foco. E everyone is your pushed out. Onde você coloca o seu foco. Onde você tem aquela insegurança. As pessoas vão reparar em você também. No caso, principalmente. Se você ficar tipo. Olha, gente. Minha insegurança. Olha. Entendeu? Às vezes a pessoa nem percebeu. Só porque você falou. Ela vai perceber. Eu vou linkar aqui embaixo. Na descrição. O vídeo do everyone is your pushed out. Aí vai ajudar vocês a entenderem. Mas, basicamente. Everyone is your pushed out. É. Todo mundo é você puxado pra fora. Ou seja. Todo mundo é o reflexo seu. Tipo. O que você acha sobre você. As pessoas vão achar sobre você. Sabe? Tenho certeza. Que você já conhecia uma pessoa insegura. Que ficava o tempo todo. Falando. Ai. Eu me odeio. Eu odeio a minha vida. Ai. Tudo é um saco. E tipo. Você fica. Meu Deus. Você é um saco. Sabe? Porque a pessoa. Ela tem uma visão muito ruim sobre ela. E sobre a vida dela. Então, os outros também tem. E outra. Enche o saco, né gente? Que fica se diminuindo o tempo todo. Então, se você quer ser uma magnética. Ter a mentalidade do pedestal. A primeira coisa que você vai trabalhar. É o amor próprio. I don't care. Se você quer mudar algo. E você muda. Eu sou completamente a favor desse canal. Que é a lei da situação. Entendeu? Eu já mudei minha aparência com manifestação. Eu também já manifestei preenchimento labial. Há uns bons tempos atrás. Eu tenho um vídeo. Que é o Universo do Muscle Daddy contando. E. Bro. Tipo. Eu acho que se você quer mudar algo em você. Para se sentir melhor. Você pode. Eu acho que a autoestima não é sobre só aparência. É também sobre aparência. Você tem que se amar. Entendeu? Mas é sobre. Muito mais. Sobre personalidade. Sobre a sua essência. Sobre quem você é. E sobre a sua vida. Sabe? Tipo. Você tem que se amar. Mano. Você não se ama. Ninguém vai te amar. E eu sei que isso é muito frase de vó, né? Tipo. Ai. Se ama. Se não você vai achar um namorado. Mas é verdade. Eu não estou falando só sobre relacionamento. Estou falando sobre amigas. Se você não te ama. Como você quer encontrar um grupo perfeito de amigos. Se nem você se suporta. Então vamos começar a trabalhar isso. Ai Lua. Não sei como me amar. Não me ama. Não consigo. Você consegue. Você já se ama. Fake until you make it. Você sabe que você já se ama. Então. Você também. Tipo assim. Dicas que eu fiz, né? Para você começar a se amar mais. Você tem que passar mais tempo com você, tá? Porque se você está sempre com outras pessoas. Você acaba esquecendo quem você é. É muito bom passar um tempo sozinha. E você não precisa ficar olhando para o teto. Não. Você pode fazer autocuidado. Skincare. Inclusive, amiga. Vocês sabem que eu tenho cupom de... Amigas e amigos, né? Porque homem também tem que fazer skincare. Eu tenho cupom de 10% OFF na princípia. Que é uma marca, assim. Perfeita de skincare. Porque são bem mais acessíveis. Com uma qualidade surreal, sabe? Eles mudam muito a minha pele. Inclusive, eu presenteei a minha mãe de princípia. Aleatoriamente, assim. Mas eu presenteei ela com um serum. E ela já viu o resultado, assim, super rápido. E ela adorou. E já virou cliente fiel da princípia. Então, se você não conhece. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem mais. Nos comentários. Na descrição. E o meu cupomzinho, que é Luana Rico. Aí você aplica lá. E vai ficar um preço top para vocês. Enfim. Mas praticar autocuidado. Você tem que cuidar do cabelo. Cuidar da pele. Meu. Ficar com você. Meditar. Sabe? Sei lá. Faz uma massagem relaxante. Ou então, faz aquela coisa que você estava, tipo. Ai, adiando. Fazer. Faz. Começa. Porque, para você ter autoconfiança, você tem que confiar em si mesmo. Isso é o first of all, entendeu? Porque autoconfiança é um dos pilares da mentalidade do pedestal também. Então, eu já vou entrar. Autotime e autoconfiança, tá? Meu. Autoconfiança. Primeira coisa. As pessoas acham que a autoconfiança é ser só a Mary de euforia e ficar, tipo. Bitch, you better be joking. In a good way or a bad way. Bitch, you better be joking. Are you okay, Karen? No. Não. Não, não é isso. A autoconfiança é você confiar em si mesmo em primeiro lugar. Porque, se você fala assim para uma amiga sua. Amiga, vamos... Eu já dei esse exemplo, mas eu vou lembrar vocês. Amiga, vamos no shopping almoçar. Daí ela fala, vamos. Daí ela vai. Você vai e ela não vai. Aí você faz isso a segunda, a terceira vez. E ela nunca vai. Você não vai confiar nela. E por que você confia, confiaria, no caso, em você, se você promete as coisas para si mesmo e não faz? Se fosse para os outros, você faria. Facts. Meu, se você se comprometeu a ouvir a playlist de seu livro no todos os dias, vai lá e escuta. Se você se comprometeu a cuidar da sua pele todos os dias, vai lá e cuida da sua pele. Se você se comprometeu a, sei lá, ler algum livro, lê o livro. Tenha um tempo do seu dia para você cumprir as promessas que você faz com si mesmo, porque isso fortalece muito a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Outra coisa, eu nem sempre vi a pessoa mais autoconfiante do mundo, mas quando você começa fake into you make it, você se torna confiante. Gente, isso é só um fato, entende? Tipo, meu, começa a agir como a sua pressão mais autoconfiante, mais hot girl, mais it girl ou it boy, enfim, vocês entendem. E você vai ver que aquilo, tipo, vai se tornar real. Sério. Amigas, esse canal aqui tem o quê? 40 mil inscritos, 40 mil bashes. Inclusive, muito obrigada. E em todos os meus vídeos tem gente comentando resultado. Em todos. Não tem um vídeo que não tem. Então, assim, você acha que como você não vai dar certo, é claro que vai dar e você vai ser uma das bashes que vai estar comentando os resultados aqui, um dos bashes que vai estar comentando os resultados, porque funciona, meu. Você, primeira coisa, primeira coisa, sabe a primeira promessa que você tem que realizar, que você se prometeu fazer? Começar a aplicar realmente a lei da exposição de forma consciente, porque a gente sabe o que é, mas às vezes a gente foca em só consumir conteúdo e não aplica. Não aplica. Isso eu acho, assim, um absurdo. Meu, se você tá tendo acesso ao conteúdo, se você tá tendo privilégio de estar vendo um vídeo com tanta informação que vai mudar a sua vida, não é aplica. Não é só assistir. Não é só assistir e esperar que os resultados venham, não. Você tem que aplicar, você tem que dizer pra si mesmo, mentalizar, sabe? Viver com a plenitude de que você já viveu sua vida de sonhos, que você já tem sua aparência de sonhos, que você já tem tudo o que você quer. Pra você entrar nessa mentalidade do pedestal, o foco principal é o destino, a autoconfiança e agora, a cereja do bolo, é o quê? Estar no pedestal. Se colocar no pedestal. Vamos lá. Às vezes, quando a gente... Vou dar um exemplo pra vocês. Quando você manifesta celebridade, uma pessoa mais famosa e tal, você coloca ela no pedestal. Tipo, meu Deus, ela é super difícil de manifestar. Não, não é. É a mesma coisa. E como a gente reverte esse papel? Isso é pra manifestar a pessoa específica também, mas normalmente acontece mais com pessoas que manifestam celebridade, famosa. Mas, por exemplo, você tá manifestando o seu boyzinho, seu boy, e aí, tipo, você começa a colocar ele no pedestal, sabe? Tipo, ai, queria tanto que ele me responda esse... Inverte. Toca. Switch. Troca os papéis. Entendeu? Se coloca no pedestal e começa a imaginar ele, tipo, implorando pra uma mensagem sua. Ele nesse papel e não você, entendeu? Tá errado quando a gente desce do pedestal e coloca outra pessoa. Não. O fã, o cerejo do bolo, a, entendeu? A mágica da mentalidade do pedestal é literalmente se colocar no pedestal. Então, você tem que saber que você tá ali, você tá no topo, entendeu? As pessoas não são superiores. Você tem que ser a sua prioridade na sua vida. Entende? Você não pode colocar outra pessoa no pedestal da sua vida. É você. Quando você está no pedestal, amiga, você tem que entender que você é a personagem do seu filme, da sua série, do seu livro, sabe? A sua vida, meu, é um filme. É cheia de plots. E, tipo, tudo acontece ao seu favor porque você está no pedestal. E, gente, I swear, essa é a melhor coisa que aconteceu comigo. Podem testar e podem falar pra mim. Se você gostou de estar no telége do pedestal, eu tenho duas afirmações pra te passar e eu tenho um bônus que eu vou te passar no final, tá bom? First of all... As duas afirmações, né? Então, a primeira afirmação é tudo o que eu quero me quer mais. Então, você pode usar ela assim e você também pode aplicar já, tipo assim, por exemplo, você quer manifestar dinheiro, você já fala o dinheiro, ó, o dinheiro me persegue, o dinheiro está sempre atrás de mim, sabe? Você sempre vai fazer as afirmações, tipo, como se o seu desejo estivesse te perseguindo. O seu desejo te quer mais do que você, entendeu? Eu gosto muito desse tipo de afirmação. E você pode mentalizar, não precisa falar em voz alta, de forma natural, sabe? E a outra afirmação é todos os que eu quero me querem mais. Ou seja, você quer fulaninho de tal? Miga essa afirmação mágica, porque você quer fulaninho de tal? Fulaninho de tal já vem até você, porque você faz essa afirmação. Entende? Eu gosto muito dela, mais do que manifestar, tipo, uma pessoa específica em si, porque ela meio que você já manifesta todas as pessoas específicas que você quer, sabe? E agora o bônus que eu prometi pra vocês, antes de eu passar ele pra vocês, eu quero falar que se você não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo. Então eu vou deixar todos aqui na tela, Insta, TikTok, Pinterest, me segue lá pra me acompanhar diariamente, porque às vezes eu sou do YouTube, mas eu tô por lá, entendeu? Então a gente não perde nossas conexões. E se você não é inscrito, já se inscreve também, curte esse vídeo. Se você quiser um vídeo específico, pode comentar também, que eu sempre anoto, tá? Eu tô sempre de olho nos comentários. Agora vamos pra cereja do bolo. Que rufem os tambores! Eu tenho um subliminal da Mentalidade no Pedestal e ele tá disponível na Weisper. Pra quem não conhece, a Weisper Exposição é a minha plataforma de subliminals, que é a primeira plataforma de subliminals. Você pode assinar mensalmente, tem vários tipos de assinatura e o quanto maior a sua assinatura é vista, fica mais barato. Então é muito bom isso, porque você consegue escolher o que é melhor pra você. Lá tem uma variedade de subliminals e eu posto subliminals novas toda semana. Então eu também aceito, por exemplo, você pode encomendar personalizado uma subliminal comigo lá no meu Insta, vou deixar o arroba aqui. Por exemplo, você quer só subliminal do Pedestal e alguma coisa que você tá manifestando, você encomenda personalizado comigo no Instagram e a gente monta uma subliminal exclusiva pra você. E na plataforma é o seguinte, são vários subliminals e vocês podem dar sugestões que eu aceito e eu coloco lá. E você pode ouvir, dá pra ouvir em segundo plano. Gente, é incrível. Sério, é uma subliminal melhor que a outra e são super potentes e eu sempre recebo diariamente centenas de resultados da Weisper. Então assim, se você não tem, você tá perdendo tempo, entendeu? Se você conhece uma amiga, vou até te dar uma ideia, tá? Se você conhece uma amiga que gosta de subliminal, gosta de ler da exposição, você pode dar de presente pra ela uma assinatura da Weisper ou então um áudio personalizado. Ou então, o desafio manifeste seu corpo sonhos em 14 dias, que quem não conhece também é o meu desafio. Você pode manifestar antes de 14 dias, tá? Só pra deixar bem claro. Que tem planner, afirmação, áudio exclusivo, é tudo. Mas assim, é isso por hoje, eu não vou ficar enrolando muito aqui. Mas obrigada por assistirem o vídeo e eu vejo vocês na próxima besties. Tchau.